Um acordo firmado entre o governo federal e a Arquidiocese do Rio de Janeiro vai ajudar na preservação da biodiversidade e na diminuição dos impactos ambientais do Parque da Tijuca, onde fica o Corcovado e o Cristo Redentor. Também foi assinado o documento para regularização fundiária de comunidades do Complexo da Maré e do Parque Alegria. Na cerimônia foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica dentro de uma unidade de conservação, o Parque Nacional da Tijuca, que tem 40 quilômetros quadrados. A iniciativa tem como objetivo unir ainda mais a vocação ambiental, turística e religiosa de uma das sete maravilhas do mundo moderno. Um acordo histórico que representa uma solução definitiva. Agora, a Igreja fazendo a gestão do espaço do Cristo Redentor de forma concreta e permanente. E, do outro lado, o ICMBio mantendo sua competência de administrar o parque. É importante renovar aquilo que foi feito há mais de 90 anos e com as novas situações e novas instituições, nós refazermos também esse espaço de convivência e nossas responsabilidades que aqui existem. Este momento de alegria, de paz, de reencontro, também bem demonstra, na prática, que um governo que ajuda, colabora e teme ao seu Deus. Também foi assinado um acordo para regularização fundiária de duas comunidades do Complexo da Maré e de uma área da Comunidade do Parque da Alegria, aqui no Rio de Janeiro. O objetivo do governo federal é proporcionar o direito à moradia às famílias. Ao todo, mais de 12 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas. O nosso presidente avança com a transferência de riqueza. O governo brasileiro é trilionário. E por que não transferir essas propriedades exatamente para os mais frágeis?